Você sabe a diferença entre city e town? Pois é, as duas palavras significam cidade, mas muita gente tem dúvidas na hora de usar, afinal de contas, qual palavra que eu uso para falar cidade em inglês. Então, fica comigo que eu vou te explicar direitinho como usar essas duas palavras em inglês. So, let's get started. Olha só, e se você sempre quis entender como funcionam os phrasal verbs em inglês, sem ter que ficar decorando um por um, afinal de contas, é uma coisa que os falantes nativos de inglês usam o tempo todo. Se você quer entender isso de uma vez por todas, passo a passo, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso A Lógica dos Phrasal Verbs, onde eu explico todos os detalhes da lógica por trás do funcionamento desse tipo de palavra. Se você ficou interessado e quer saber mais detalhes sobre o nosso curso, é só você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que em breve a gente passa mais informações por lá. Agora, vamos entender a diferença entre as palavras city e town para falar cidade em inglês. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que não existe uma definição universal, 100%, que vai funcionar em todos os lugares. Muitas vezes existe a percepção das pessoas daquela cidade e também existem expressões fixas que usam uma palavra ou outra e aí você não tem como mudar. Eu vou te mostrar várias dessas expressões nesse vídeo também. Mas, basicamente, quando a gente fala city, a gente está falando de uma cidade grande. Se você fala town, você já está falando de uma cidade menor. Se a gente fosse colocar isso numa escala, se você tem uma cidade grande, você vai falar city. Se você tem uma cidade menor, você vai falar town. E se você tem uma cidade bem pequenininha, eles vão, inclusive, usar a palavra village. Village. Outra ideia importante é que city sempre está relacionado à vida urbana, àquele ambiente urbano. Já a palavra town está mais relacionada àquelas cidades do interior, a um ambiente mais rural. Ou aquela cidade que foi se formando e crescendo em torno de alguma atividade econômica específica. Por exemplo, eles começam a fazer uma mineração em algum lugar e acaba crescendo uma cidade em volta. Então, isso seria uma town. Quando você tem uma cidade igual Nova York, é óbvio que é city, né? Ninguém teria dúvida quanto a isso. Se você tem uma cidade aí de 10 mil habitantes, você não teria dúvida que seria town. Agora, vão ter determinados tamanhos de cidades que, realmente, você ficaria na dúvida se seria uma city ou town. Isso vai um pouco da percepção das pessoas que moram naquela localidade. Mas uma town, geralmente, vai ser aquela cidade que tem menos opções de negócio, menos opções de entretenimento, uma densidade populacional menor, geralmente localizada em áreas rurais. Então, é o tipo da coisa que você vai ter que prestar atenção como as pessoas usam naquela localidade e usar igual. Agora, tem algumas expressões fixas que vão usar uma palavra ou outra e, independente de qual cidade você está, a expressão já é fixa. Por exemplo, a expressão hometown. Hometown significa a sua cidade natal. É a cidade que você nasceu. Muitas pessoas consideram hometown como a cidade que elas cresceram. Às vezes, não nasceram ali, mas passaram a maior parte da infância, da juventude ali. Então, elas consideram aquela como a cidade natal. Então, isso é hometown, mesmo que você venha de Nova Iorque, de São Paulo. Então, não importa o tamanho da cidade. A expressão é fixa. Então, hometown é a sua cidade natal. Poderia falar, por exemplo, I can't wait to visit my hometown on vacation. Eu mal posso esperar para visitar a minha cidade natal nas férias. Mas, de repente, você nasceu em São Paulo, foi criado em São Paulo, que é uma cidade gigante. Mesmo assim, ela vai ser sua hometown. He was born in Miami, but he considers New York his hometown. He was born in Miami. Ele nasceu em Miami, but he considers New York his hometown. Mas ele considera Nova Iorque como sua cidade natal. Então, hometown normalmente é a cidade onde você nasceu, mas às vezes a gente considera a nossa cidade natal a cidade que a gente passou a maior parte da infância. Porque muitas vezes a pessoa nasce numa cidade, mas logo se muda para uma outra, que é onde ela vai passar a maior parte da vida, ou pelo menos a maior parte da infância. Uma outra expressão comum com a palavra town, aliás, a maioria das expressões usam a palavra town. Você vai perceber isso. É a expressão come to town, vir para a cidade. Vamos supor que você é meu amigo e você se mudou aqui da cidade. Então, você está morando em outro lugar e de vez em quando você vem aqui para visitar a família, os amigos. Aí eu posso falar para você, let me know the next time you come to town. Let me know the next time you come to town. Me avisa a próxima vez que você vier para a cidade. Que você vier aqui para essa cidade, né, onde eu moro. Nesse caso, mesmo que eu morasse em São Paulo, eu estou falando para você, a próxima vez que você vier a São Paulo, a gente vai se encontrar e tal. Então, mesmo assim você usaria come to town. Então, é uma expressão fixa. Então, a próxima vez que você vier à cidade. Nessa mesma linha, você vai ouvir a expressão in town. Por exemplo, the circus is in town. The circus is in town. O circo está na cidade. O circo chegou. Então, esse in town significa que alguma coisa, algum evento está acontecendo na cidade. Tem também a expressão downtown. Downtown é o centro da cidade. Pode ser de qualquer cidade, não importa o tamanho. A palavra é assim mesmo. Então, eu poderia dizer Não é fácil achar uma vaga de estacionamento no centro da cidade. Uma outra expressãozinha curiosa é Paint the town red. Literalmente, é pintar a cidade de vermelho. Bom, na verdade, essa expressão significa que a pessoa vai sair pela cidade para festar, para comemorar alguma coisa. Vai num bar, numa balada. Então, vai festejar por aí. Por exemplo, He wanted to paint the town red with his friends. He wanted to paint the town red with his friends. Ele queria se divertir pela cidade com seus amigos. Então, é isso. Basicamente, a diferença de city e town é o tamanho, mas existem várias situações e várias expressões que eles vão usar uma ou outra. Aí você tem que prestar atenção e usar igual. E se tiver outras palavras que você quer saber a diferença ou como usá-las, deixa aí nos comentários para eu saber. E a gente se vê na próxima. See you next time.